Amor não é segredo entre a gente E nosso término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passar Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E nosso término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passar Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o telefone pra contato 69, 9, 8, 1, 5, 3, 3, 8, 9, 9 E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer